Eu estava sem microfone! Na verdade o microfone não sabe aliado daí de explicar eu estou aqui! Vai! Vai vai! Pega até um pouquinho né? Pega até um pouquinho! Pega até um pouquinho! Pega até um pouquinho! Vamos fazer ezinho! Pega o meu setil! Pega o meu da tia! Meu nome é Nicole! Meu nome é Nicole e o meu meu Ben Amorelli! Tá começando mais um vídeo aqui do canal! Roda a vinheta! Vem eeeeeeetaa Música Antes eu queria avisar que... Nada... Aquele meu microfone eu vou ficar falando nele assim ó... Pra falar com vocês, porque não faz diferença Esse é meu jacaré O vídeo de hoje, galera, é playlist de funk Vocês pediram Primeira playlist de 2018 E é isso aí Galera, se você já gosta desse vídeo, deixa o seu like Inscreva aqui embaixo no canal, rede social, tudo em... E galera, a primeira música é Jojo Marotini Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal o arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal o arraso? A próxima música, gente, é do... MC Hollywood Rapidamente treme o bumbum Lentamente, 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 uma quicadinha Vai, 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 vai MC NM Desce Tequila Pode um namoro acabar Só não pode acabar tequila Vai! Anda tequila Vai! Desce tequila Não tô afogando Não tô afogando Não tô afogando Galera, a próxima música é MC... 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 Sobe... Galera, a próxima música é MC... MC... Jerry Smith Tribo da... MC... MC de novo E bola pro pai De novo... Mas que boquinha atraente Curva tanta de... Desce gostoso E a bola pro pai Mexe de novo E a bola pro pai Sobe de novo Devagarinho Devagar no sapatinho Próxima música, gente... Ainda por dentro do sapato Galera, a próxima música é MC Nando, DK e Jerry Smith, Troféu do ano Começou, começou o novo duelo, Jerry's dando Começou o novo duelo, Nando, DK tá mandando Morena, jogando Loirinha, jogando Vai! Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano Morena, jogando Galera, a próxima música... Peraí que ele tá... MC... MC... Zeleto MC... Jãozinho... Cadinho... DJ... Tadeu Ebole não se cansa Pararampam... Pararampam... Um bomb... Obrigada Um bomb... Um bomb... A próxima música é MC Pedrinha, MC Davi... Bonita, lindinha e cegagens Tamo' gravando Entra logo Mê e entrar? Tama a geopolit! Um beijo com ele Um beijo com ele